O que tá errado é os coxinhas aí, querendo invadir nossa área. Chama a gente de tucanalha, de coxinha, entendeu? Dizendo que somos bandido, que na verdade os bandidos são eles. Essas pessoas, elas estão defendendo bandidos. Ó, ó aí, entendeu? Coxinha, golpista. Quem tá dando golpe na nossa democracia é esse tipo de gente que esse cara tá defendendo. O meu irmão é petista, ele, meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas, elas, eles viraram algum tempo atrás. E eu acho que é uma seita, sei lá, é como se fosse uma seita, eles ficaram obcecados pelo PT. E a gente conversa, não é boa, só que uma coisa que a gente definiu, quando ele decidiu virar, é que encontro familiar, encontro de irmãos, qualquer tipo de encontro, não se fala em política. Bater boca pra quê? Pra sair discussão e acabar em briga? Não adianta. Acho que eu tinha uns dois mil amigos, acho que agora só tenho vinte. O movimento pró-governo é que luta pela democracia e, no entanto, fala em luta, né? O grito de guerra deles é não vai ter golpe, vai ter luta, incitando a violência. Minha família é evangélica, então ela tem essa vertente que apoia o Cunha por conta do Malafaia e que apoia o Bolsonaro por ele se posicionar como um homem de bem e de Deus. Então é uma relação complicada dentro de casa, mas eu consigo abrir algum diálogo com eles de acordo com os absurdos que eles apresentam na fala, no discurso. Uma falácia gigantesca, que falou que aqui é elite branca. Bom, eu acho que eu sou mais pra preto que pra branco. Você só consegue aprender ouvindo outro, né? Então, a partir do momento que você começa a ser intolerante, você para de aprender. Às vezes você pode ouvir alguma coisa que vai te ajudar, né? Construir seu pensamento. A unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Então, eu tenho parentes que são petistas, são radicais, entendeu? E a gente reúne na família, ninguém exclui ninguém, mas na hora de falar em política, morre o assunto ali. Eles pegaram toda uma geração pra doutrinar e é o que a gente chama, é até um termo meio pejorativo, a gente chama de povo gado. É o povo que é conduzido e nem sabe, às vezes, pra que tipo de movimento que tá indo. É um bando de burro. Pra mim são burros, pessoas burras. Como que se faz pra não se cultivar uma cultura de ódio com quem pensa diferente da gente? Como? Com cuidado, com carinho, com empatia, principalmente com empatia.